O que você faria para viajar com a delegação do Galo? Mais de 2.200 torcedores responderam essa pergunta e concorreram à viagem dos sonhos de qualquer atleticano apaixonado. São três dos vencedores que irão realizar esse sonho, conhecer o time, participar dos bastidores e viajar com a delegação para torcer para o Galo aonde ele for. A frase campeã é de Fernando Santana Gomes de Lacerda, de Patos de Minas. Ele irá viajar com o time para Curitiba para o jogo contra o Atlético Paranaense, dia 25 de maio. O segundo lugar é de Ramon Fabrício de Menezes, de Belo Horizonte, que viajará no jogo contra o São Paulo, dia 7 de junho. Em terceiro lugar ficou a Sete Lagoana Simone Sena Guimarães dos Santos, que irá a Recife com a delegação tentar vencer o Náutico, no dia 22 de junho. As frases vencedoras você confere no site oficial, atletico.com.br. A trajetória dos Felizados você acompanha aqui na TV Galo.